Saiu a tabela, Carlinhos na linha de fundo, Fred pede o cruzamento, tem cruzamento pro Fred! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred! Reúne os companheiros e comemora! Fred! Veja aí! O cruzamento do Carlinhos, Vitor saiu e não achou nada! Fred com o gol vazio! Fred! Fluminense 1, Grêmio 0, Batista! Pois é Luiz Carlos, essa bola de fundo é a bola mortal, é uma bola difícil para as defesas. E agora esse cruzamento da esquerda é o grande trunfo do time do Fluminense, justamente seus dois laterais, Carlinhos e Mariano. Agora foi no fundo, o Fred entrou pelo meio e o Vitor que vem sendo bastante contestado por isso. Parece que depois na seleção brasileira perdeu o tempo de bola, talvez devido justamente a poucos treinamentos. O laço tocou de cabeça, o André Lima bem no seu estilo cai, reclama, protesta. O torcedor do Grêmio também queria um pênalti ali no André Lima. Houve uma reclamação do Grêmio no primeiro tempo, no lance do André Lima. O André Lima é um jogador que reclama o tempo inteiro, quando tem razão, quando não tem razão. Houve pênalti aí nessa jogada, Batista? Existiu um braço ali sim, dá para notar perfeitamente. Olha o braço esquerdo e empurra. O braço esquerdo vai no peito do André Lima e quando ele tenta entrar na área ainda faz a alavanca para trás. Márcio Rosário, então, fazendo pênalti no André Lima, Batista? Exatamente, eu achei que sim. Agora o árbitro pode ver que ele está mal posicionado, não mal posicionado, porque ele não pode estar desse lado aqui. Ele vem correndo atrás da jogada e está encoberto pelo corpo do jogador do Fluminense do Grêmio. O gramado responde muito bem, a drenagem é boa. Bola tocada para o Marquinhos, bateu para o gol. Gol! É do Grêmio! Marquinhos! Vamos ver se havia impedimento ou não, não. Condição legal. A bola desvia e trai Diego Cavalieri. Pegou no bico da chuteira do Márcio Rosário. Veja aí mais uma vez. Marquinhos! Tudo igual aqui no Olímpico. Um para o Grêmio, um para o Fluminense. Marquinhos empata o jogo e comemora. Batista! Exatamente, levou sorte o Marquinhos, porque a bola vinha mais atravessada passando na frente da área, do que propriamente um chute a gol. Mas aí o jogador do Grêmio, jogador do Fluminense, colocou o pé na bola, deslocou completamente Diego Cavalieri. Leandro, Marquinhos, certa abela. Leandro, na entrada da área. O chute de fora já não vale a finalização, porque o juiz já tinha dado a falta há muito tempo, por isso que o Cavalieri nem pulou na bola. Veja aí mais uma vez a falta do Fernando Bob. Juiz marcou, veja aí a sinalização, dois. Ficou em dois. Teremos 47 minutos no primeiro tempo. Vamos até 47. Autoriza o juiz. Parte o Marquinhos. Bateu! Gol! É do Grêmio! Marquinhos! Marquinhos faz o segundo dele! Marquinhos faz o segundo do Grêmio! Nesta linda cobrança de falta, entrou no cantinho! Marquinhos! Grêmio 2! Fluminense 1! Linda cobrança! O Grêmio virou Batista! Perfeita! Perfeita a cobrança do Marquinhos. Bem melhor que a sua atuação. Não era um jogador que vinha se destacando no meio campo, na armação das jogadas. Mas o gol que fez, o primeiro de empate, e agora com esse gol, é o destaque do time do Grêmio.